A Companhia de Saneamento do Pará, Cozampa, anuncia interrupção no abastecimento de água dos bairros da Pedreira, Sacramenta, Telégrafo e parte do Marco e Barreiro. O motivo da parada é para que a concessionária possa realizar lavagens e desinfecções dos reservatórios do nono setor, unidade que atende esta região da cidade. As interrupções acontecerão sempre de 22 às 3 da manhã, nos dias 7, 8 e 9 de junho.